Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Minha roupa tem o cheiro da folha da jitirana Vivo correndo no mato, os seis dias da semana Domingo saio de casa no meu cavalo selado Namora mulher bonita e curti a festa de gado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu sou pinhão, gosto do campo, corro no mato fechado Sou forte, sou bem nutrido, eu bebo leite do gado Moro lá no pé da serra, mas não me sinto sozinho Tenho uma linda mulher para me fazer carinho Nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Minha roupa tem o cheiro das folhas da gentirana Vivo correndo no mato, os seis dias da semana Domingo saio de casa, no meu cavalo selado Namora mulher bonita e curti a festa de gado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu sou pinhão, gosto do campo, morro num mato fechado Sou forte, sou bem nutrido, eu bebo leite do gado Moro lá no pé da serra, mas não me sinto sozinho Tenho uma linda mulher para me fazer carinho Nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Sou cabuco nordestino, sou vaqueiro apaixonado Eu nasci num pé de serra e me criei tangendo gado Lingo, 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 lingo A viola de Peneiros toca pontilhado Bongo, 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 bom E a Samumba noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de Peneiros toca pontilhado Bongo, 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 bongo E a Samumba noite toda no corpo rodado Zeca Tomé de Porto Calvo Roda, é, rodado Um pouco em Jabuatão Roda e Roda Fez todo mundo dar risada na primeira umbingada E levou-se em todo chão Lingo, 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 lingo A viola de Benito toca pontilhado Bongo, 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 bongo E asabumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de Benito toca pontilhado Bongo, 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 bongo E asabumba a noite toda no corpo rodado A fazer coisas que eu não gosto Roda e Roda Prefiro ir preso e passar fome Roda e Roda Morro dizendo que não quero, não aceito nem tolero Dança de homem com homem Lingo, 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 lingo A viola de Benito toca pontilhado Bongo, 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 bongo E asabumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de Benito toca pontilhado Bongo, 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 bongo E asabumba a noite toda no corpo rodado Coco que tem mulher bonita Roda e Roda A noite passa e ninguém sente Roda e Roda Elas mantém a gente preso Tudo que é homem aceso Dando um brigada com a gente Lingo, 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 lingo E a viola de Benito toca pontilhado Bongo, 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 bongo E asabumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de Benito toca pontilhado Bongo, 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 bongo E asabumba a noite toda no corpo rodado Cabra enxerido eu dou cachaça Roda e Roda E finjo que bebo com ele Roda e Roda Quando ele fica bebo e dorme Não tem talvez nem conforme Eu vou rodar com a mulher dele Lingo, 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 lingo E a viola de Benito toca pontilhado Bongo, 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 bongo E asabumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de Benito toca pontilhado Bongo, 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 bongo E asabumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo E asabumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo E a viola de Benito toca pontilhado Bongo, 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 bongo E asabumba a noite toda no corpo rodado Se você vive sem amor no coração Sem carinho, sem paixão Ao vagar sozinho Aprenda a amar na lição dos animais Que os irracionais gostam de carinho Aprenda a amar na lição dos animais Que os irracionais gostam de cães O rumo de carga no chicote e na espora Ele joga a carga fora se for maltratado Uma ovelha poderá virar pantera E o cordeiro vira fera se for judiado O domador com seu jeito de amar E a maneira de falar com o tigre leão Cela o amor como um zelo passarinho Que ele fica bem massinho e vem comer na mão Cela o amor como um zelo passarinho Que ele fica bem massinho e vem comer na mão Se você vive sem amor no coração Sem carinho e sem paixão Ao vagar sozinho Aprenda a amar na lição dos animais Que os irracionais gostam de carinho Aprenda a amar na lição dos animais Que os irracionais gostam de cães O rumo de carga no chicote e na espora Ele joga a carga fora se for judiado Uma ovelha poderá virar pantera E o cordeiro vira fera se for maltratado O domador com seu jeito de amar E a maneira de falar com o tigre leão Cela o amor como um zelo passarinho Que ele fica bem massinho e vem comer na mão Cela o amor como um zelo passarinho Que ele fica bem massinho e vem comer na mão Se você vive sem amor no coração Sem carinho e sem paixão Ao vagar sozinho Aprenda a amar na lição dos animais Que os irracionais gostam de carinho O rumo de carga no chicote e na espora Ele joga a carga fora se for maltratado Uma ovelha poderá virar pantera E o cordeiro vira fera se for judiado O domador com seu jeito de amar E a maneira de falar com o tigre leão Cela o amor como um zelo passarinho Que ele fica bem massinho e vem comer na mão Cela o amor como um zelo passarinho Que ele fica bem massinho e vem comer na mão Música 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 Se inscreva no canal. Eu tô carente deste teu abraço, deste teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara luda me pedindo, fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria, esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo sempre a sempre, o guia do seu coração. Sou a metade do amor que vibra numa poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem graça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou a incapacidade de viver por mim. Eu tô carente deste teu abraço, deste teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo. Tô com saudade dessa cara luda me pedindo, fica só mais um segundo. Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria, esperando o sol. Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão. Tô com vontade de enfrentar o mundo sempre a sempre, o guia do seu coração. Sou a metade do amor que vibra numa poesia em forma de canção. Sem você, sou caçador sem graça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou a incapacidade de viver por mim. Sem você, sou caçador sem graça. Sem você, a solidão me abraça. Sem você, sou menos que a metade. Sou a incapacidade de viver por mim. Sem você, sou menos que a metade. Sem você, sou menos que time com carne. Se você, sou menos que a metade. Se você, sou menos queisteram. Fui numa festa que só deu amor, era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi, saudade eu senti quando vim de lá Fui numa festa que só deu amor, era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi, saudade eu senti quando vim de lá E nessa festa fui bem recebido e fui tão querido com tanto amor Toda a tristeza que tinha comigo, logo que eu cheguei na festa tudo se acabou Fui numa festa que só deu amor, era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi, saudade eu senti quando vim de lá Fui numa festa que só deu amor, era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi, saudade eu senti quando vim de lá Logo que a festa foi se acabando, eu também fui me mandando daquele lugar Lá deixei amor e levei comigo, amor demais é um castigo pra me judiar Fui numa festa que só deu amor, era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi, saudade eu senti quando vim de lá Fui numa festa que só deu amor, era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi, saudade eu senti quando vim de lá E nessa festa fui bem recebido e fui tão querido com tanto amor Toda a tristeza que tinha comigo, logo que eu cheguei na festa tudo se acabou Fui numa festa que só deu amor, era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi, saudade eu senti quando vim de lá Foi numa festa que só deu amor, era amor pra todo lado e eu a namorar Era tanto amor que eu nunca vi, saudade eu senti quando vim de lá Logo que a festa foi se acabando, eu também fui me mandando daquele lugar Lá deixei amor e levei comigo, amor demais é um castigo pra me judiar Lá deixei amor e levei comigo, amor demais é um castigo pra me judiar Quanto mais o tempo passa nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa nosso amor vai aumentando Já faz mais de cinco anos que eu conheci você Foi aí que eu pude ver, você entrou nos meus planos Vi um grande ser humano com quem estava falando Fiquei te paquerando, hoje me beija e me abraça Quanto mais o tempo passa nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Logo eu te confessei que estava apaixonado Com um sorriso encantado, você ficou me olhando Nós dois saímos dançando, um clima de amor e graça Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Já faz tempo, alguns anos, que eu conheci você Foi aí que eu pude ver, você entrou nos meus planos E o grande ser humano, com quem estava falando Eu fiquei te paquerando, hoje me beija e me abraça Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando Quanto mais o tempo passa, nosso amor vai aumentando De areia branca, seus pés irão tocar Vai molhar seus cabelos, a água azul do mar Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, nos teus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, nos teus cabelos Consoluce a vontade de ficar mais um instante As luzes e o colorido, que você vê agora Na rua onde anda, na casa onde mora Você olha tudo e nada, me faz ficar contente Porque só deseja agora, voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis, nos teus cabelos Consoluce a vontade de ficar mais um instante Uma história pra contar, de um mundo tão distante Eu vou ver você, chegando num sorriso Pisando na areia branca, que é seu paraíso Debaixo dos caracóis, nos teus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, nos teus cabelos O soluço e a vontade, de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis, nos teus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, nos teus cabelos O soluço e a vontade, de ficar mais um instante Debaixo dos caracóis, nos teus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, nos teus cabelos O soluço e a vontade, de ficar mais um instante Uma história pra contar, de um mundo tão distante Quero colo, quero cheiro Você é meu bem-querer Vem correndo, vem ligeiro Vem me matar de amor Sertinho por você Quero colo, quero cheiro Você é meu bem-querer Vem correndo, vem ligeiro Vem me matar de amor Sertinho por você Meu bem, eu adoro o seu chamigo Venha logo Seu nego, vem me fazer cafuné Você já sabe que eu gosto de você Você é meu bem-querer Você é minha mulher Por isso não maltrato quem te ama Venha logo Presta calma pra gente se derreter Fazer amor até alta madrugada Não ligo mais pra nada Deixo o tempo passar Meu bem, quando estou com você Minha vida, é só prazer Todo mundo se acabar Quero colo, quero cheiro Você é meu bem-querer Vem correndo, vem ligeiro Vem me matar de amor Sertinho por você Quero colo, quero cheiro Você é meu bem-querer Vem correndo, vem ligeiro Vem me matar de amor Sertinho por você Quero colo, quero cheiro Quero colo, quero cheiro Você é meu bem-querer Vem correndo, vem ligeiro Vem me matar de amor Sertinho por você Quero colo, quero cheiro Você é meu bem-querer Vem correndo, vem ligeiro Vem me matar de amor Sertinho por você Meu bem, eu adoro o seu chameiro Vem logo, seu nego Vem me fazer cafuné Você já sabe que eu gosto de você Você é meu bem-querer Você é minha mulher Por isso não maltrato quem te ama Vem logo, presta calma Pra gente se derreter Fazer amor até alta madrugada Não ligo mais pra nada Deixo o tempo passar Meu bem, quando estou com você Minha vida, é só prazer Todo mundo se acabar Quero colo, quero cheiro Você é meu bem-querer Vem correndo, vem ligeiro Vem me matar de amor Sertinho por você Quero colo, quero cheiro Você é meu bem-querer Vem correndo, vem ligeiro Vem me matar de amor Sertinho por você Vem me matar de amor Pare de pensar em besteira Se ligue no que eu vou lhe dizer Tem gente ruim que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você Estão vindo quatro horas no ar É você quem amo, é você que quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Eu dou minha vida, você duvida de mim É você quem deita comigo na cama Me acende esse fogo, me mantém essa chama Será que eu preciso gritar que eu te amo? É você quem amo, é você que quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Eu dou minha vida, você duvida de mim É você quem deita comigo na cama Me acende esse fogo, me mantém essa chama Será que eu preciso gritar que eu te amo? Pare de pensar em besteira Se ligue no que eu vou lhe dizer Tem gente ruim que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você Estão vinte e quatro horas no ar É você quem amo, é você que quero Já disse mil vezes, meu amor é sincero Eu dou minha vida, você duvida de mim É você quem deita comigo na cama É você quem deita comigo na cama Me acende esse fogo, me mantém essa chama Será que eu preciso gritar que eu te amo? É você quem deita comigo na cama É você quem deita comigo na cama Me acende esse fogo, me mantém essa chama Será que eu preciso gritar que eu te amo? É você quem deita comigo na cama Não adianta você dizer que não dá mais Você diz uma coisa, mas o seu olhar desfaz Você busca motivo pra tudo acabar Ainda há uma chance pra gente voltar Correndo contra o tempo, a minha hora chegou Indo ao aeroporto, pegar o primeiro voo Só você é quem pode tentar impedir Ou você dá uma chance, eu vou embora daqui Será que aqueles momentos de amor você já esqueceu? Lembro daqueles beijos O seu olhar no meu, será que tudo acabou? Ou você vem me pedir pra ficar Ou nunca mais vai me ver e não vou mais voltar Ou você vem dizer que foi tudo engano E que ainda me ama e estou em seus planos Ou você vem me pedir pra ficar Ou nunca mais vai me ver e não vou mais voltar Só falta dez minutos pra sair o avião Venha logo, meu bem, eu vou embora pro Japão Será que aqueles momentos de amor você já esqueceu? Lembro daqueles beijos O seu olhar no meu, será que tudo acabou? Ou você vem me pedir pra ficar Ou nunca mais vai me ver e não vou mais voltar Ou você vem dizer que foi tudo engano E que ainda me ama e estou em seus planos Ou você vem me pedir pra ficar Ou nunca mais vai me ver e não vou mais voltar Só falta dez minutos pra sair o avião Venha logo, meu bem, eu vou embora pro Japão Ou você vem me pedir pra ficar Ou nunca mais vai me ver e não vou mais voltar Ou você vem dizer que foi tudo engano E que ainda me ama e estou em seus planos Ou você vem me pedir pra ficar Ou nunca mais vai me ver e não vou mais voltar Só falta dez minutos pra sair o avião Venha logo, meu bem, eu vou embora pro Japão Eu vou embora, meu bem, eu vou embora 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 Tem nada não, tem nada não Qualquer dia eu vou deixar de sofrer Tem nada não, tem nada não Se hoje eu sofro amanhã pode ser você Tem nada não, tem nada não Qualquer dia eu vou deixar de sofrer Tem nada não, tem nada não Se hoje eu sofro amanhã pode ser você Coração bobo que apoia e não se emenda E não tem pena deste pobre sofredor Só vive amando cem por cento machucado E nesse jogo ninguém sabe o vencedor Esquece o coração, alguém que te fez chorar Arrumou outro amor que passou, deixa pra lá Esquece o coração, alguém que te fez chorar Arrumou outro amor que passou, deixa pra lá Tem nada não, tem nada não Qualquer dia eu vou deixar de sofrer Tem nada não, tem nada não Se hoje eu sofro amanhã pode ser você Não tem nada não, tem nada não Qualquer um dia eu vou deixar de sofrer Qualquer um dia eu vou deixar de sofrer Não tem nada não, não tem nada não Se hoje eu sofro amanhã pode ser você Coração bobo que apoia e não se emenda E não tem pena deste pobre sofredor Só vive amando cem por cento machucado E nesse jogo ninguém sabe o vencedor Esquece o coração, alguém que te fez chorar Arrumou outro amor que passou, deixa pra lá Arrumou outro amor que passou, deixa pra lá Tem nada não, tem nada não Qualquer dia eu vou deixar de sofrer Tem nada não, tem nada não Se hoje eu sofro amanhã pode ser você Não tem nada não, tem nada não Qualquer um dia eu vou deixar de sofrer Tem nada não, não tem nada não Se hoje eu sofro amanhã pode ser você Messias, Messias Lima Cadê o Messias Lima? Olha o Messias Lima daí Olha ele aí Presente seu amigo Pois não? Messias, velho Tudo bom Messias, velho Prazer muito grande Obrigado Vem lhe aplaudir Pela segunda vez em Maceió É uma honra pra mim Que sou forrozeiro Assistir ao maior sanfoneiro do mundo Eu estou certo? Eu estou certo? O motivo de grande honra pra mim estar do seu lado Obrigado meu irmão Se você quiser cantar uma O Zé acompanha Bom A emoção é grande Não sei se eu consigo Mas só que pra nós Dê um lá maior nessa sanfona preta Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu Linda morena com uma soia Bem rodada dá uma rodofiada Que machuca o coração E eu tô lá Doidinho, doidinho Toco direitinho E não passo o pé pela mão E eu tô lá Doidinho, doidinho Toco direitinho E não passo o pé pela mão Oh, oh Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu Oh, oh Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu De madrugada já tem ninguém embriagado Todo mundo arrepiado Que não sabe nem dançar E eu tô lá Doidinho, doidinho Toco direitinho Que é pra morena me olhar E eu tô lá Doidinho, doidinho Fiz o direitinho Que é pra morena me olhar Sandoim Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Aonde? Você vai ver O que nunca viu De madrugada o forró Tá em animado Já tem ninguém embriagado Que não sabe nem dançar E eu tô lá Doidinho, doidinho Fiz o direitinho Já tá morena me olhar E eu tô lá Doidinho, doidinho Fiz o direitinho Já tá morena me olhar Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu Linda morena com uma saia Bem rodada Dá uma rodoviada Que machuca o coração E eu tô lá Doidinho, doidinho Toco direitinho E não passo o pé pela mão E eu tô lá Doidinho, doidinho Toco direitinho E não passo o pé pela mão Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu Vai ter forró Na casa do Bill Você vai ver O que nunca viu E agora? Obrigado Maior presente da minha vida Domingos Confesso A festa continua Eu estou aqui como espectador Um cheiro pra vocês Obrigado pela presença Messias Tchau 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 Obrigado.